É ligeiro, minha vontade é de botar pressão Com um fone de ouvido eu curtindo um pancadão Beijando a tua boca e descendo até o chão Beijando a tua boca e descendo até o chão Eu sou vaqueira mas eu gosto é do piseiro Hoje eu pego o nego bom, vou fazer um desmantelo Diga meu nego, sinto o topo desmantelo Hoje nós bebo cachaça e amanhece no piseiro A minha vida é dividida com vaqueiro, com ruivo e com moreno Eu só quero o meu nego porque tenho pele geiro